Sabe o que acontece quando um nerd vai no show do Coldplay? O nerd fica completamente maravilhado com a tecnologia das pulseiras. O nerd precisa descobrir como aquilo funciona, senão ele vai ter convulsões. E o nerd sabe que não vai descansar enquanto não construir algo inspirado naquilo. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como as pulseirinhas funcionam e como eu recriei de forma caseira a pulseirinha e toda a engenhoca que faz elas brilharem no ritmo da música. Bora lá? Bom, antes de te explicar como as pulseirinhas funcionam, eu preciso te explicar como funciona esse nosso amiguinho aqui. O controle remoto tem um LED aqui na ponta que pisca uma luz que o nosso olho não consegue ver. Quer ver uma experiência legal? Pega a câmera do seu celular, aponta pro controle e aperta um botão. Você vai ver a luz piscando. Essa luz tem uma frequência menor que as cores que o nosso olho consegue ver, por isso a gente chama essa luz de infravermelho. Pra cada botão que você aperta, esse LED pisca de um jeito diferente pra TV saber qual comando executar. Agora, imagina que você tem várias TVs iguais, uma ao lado da outra. A hora que você apertar o botão, todas elas vão reagir ao mesmo tempo, certo? As pulseirinhas funcionam exatamente desse jeito. No estádio, tem um grande controle remoto que fica emitindo comandos por infravermelho. E as pulseirinhas recebem essa luz invisível e executam os comandos, acendendo, apagando e piscando os LEDs. E uma coisa muito divertida desse esquema é que como o sinal é uma luz, você pode criar sombras pra desenhar formatos nas arquibancadas. Agora chega de aulinha que é hora de explicar meu projeto. O meu plano é fazer um show pequeno, convidar uns amigos e distribuir pra eles pulseirinhas que eu mesmo construí. E controlar as luzes dessas pulseirinhas por um computador. O projeto precisa ter eletrônica pro computador comunicar com as pulseiras, LEDs coloridos e programáveis, algum tipo de bateria e empacotar tudo isso pra caber no pulso. E eu vou te dizer que foi bem mais difícil do que eu imaginava. Eu tentei por dias replicar essa comunicação por infravermelho, não consegui e acabei desistindo. Eu fiquei pistola. Mas, como todo bom brasileiro, eu não desisto nunca. Voltei pra internet e descobri que a empresa que faz as pulseirinhas do Coldplay tem um outro sistema, que eles usam em estádios da NBA. Esse sistema usa uma espécie de Wi-Fi em vez de infravermelho. Isso me encheu de esperança e eu recomecei tudo do zero. A nova ideia é ter uma espécie de roteador que manda sinais por ondas pras pulseiras. Foi aí que eu encontrei essa plaquinha aqui. Ela tem esse componente aqui, que é uma antena bem pequenininha. E já vem com um código, uma comunicação parecida com Wi-Fi, mas muito mais simples. Com poucas linhas de código, eu consegui fazer uma plaquinha ser roteador e as outras receberem o sinal. Eletrônica feita. Próximo passo, LED. A plaquinha até vem com esses LEDs aqui, mas eles não trocam de cor e eles são muito pequenininhos. Então eu precisei ir atrás de outras opções. Testei cada um desses aqui e esse aqui foi o que eu achei que combina mais com o formato da pulseira. Resolver os LEDs foi fácil. Agora vamos para a parte mais treta para mim, que é a bateria. Nas pulseirinhas do Coldplay, eles usam duas baterias moeda, que são um tamanho ótimo para ficar no pulso e são fáceis de ser trocadas. Mas tem um problema. As baterias funcionam com 3 volts e eu precisava converter isso para 5 volts, que é a energia que as plaquinhas e os LEDs funcionam. É como se eu tivesse um equipamento 220 e tivesse que ligar em uma tomada 110. E eu não consegui fazer essa conversão funcionar com baterias moeda de jeito nenhum. E quando eu testei com pilhas palito, a conversão até funcionou, mas a bateria durou só uns 10 minutos. Eu tinha que encontrar baterias maiores e achei essas de lítio, iguais as que tem nos celulares e nos relógios smart. Com elas, a conversão funciona direitinho. A parte chata é que em vez de trocar pilha, tem que ficar carregando. Olha, claramente eu não sei direito o que eu estou fazendo e provavelmente eu estou gastando mais bateria do que eu precisava. De toda forma, eu testei vários tamanhos de bateria até achar uma que durasse pelo menos uns 40, 50 minutos. E esse é o resultado final dos componentes internos. Bateria, conversor, botão liga e desliga, LED e receptor do sinal. Agora vamos para a etapa final, que é empacotar tudo isso em algo que caiba no pulso. Esse foi o projeto 3D mais legal e desafiador que eu fiz até hoje. Eu precisava desenhar uma carcaça que coubesse todos os componentes e que ainda ficasse bonita e pequena. Eu tive que imprimir várias vezes até acertar. E para ajudar, ainda tinha que ser simples de montar e desmontar para facilitar a manutenção. A parte mais difícil foi descobrir em qual posição colocar cada um dos componentes e achar uma forma de prender todos eles num lugar. E depois de vários dias e muitos testes, eu consegui chegar nesse resultado aqui. Eu tenho muito orgulho dele, o resultado ficou muito legal e eu não vejo a hora de compartilhar isso com vocês. Agora, eu vou ligar o roteador no computador e arrumar tudo aqui para fazer uma apresentaçãozinha para vocês. Se você quer saber um pouco mais de como a parte do computador funciona, assiste meu vídeo da banda de robôs, que lá eu explico com detalhes. Enquanto eu arrumo ali, eu queria te fazer um pedido. Se você gostou desse vídeo, interage com ele de alguma forma. Pode ser curtir, pode ser comentar alguma coisa aqui embaixo, pode ser compartilhar com um amigo, qualquer uma dessas coisas me ajuda muito. Agora vamos lá para a apresentação. Fui no show do Coldplay E aquelas pulseirinhas eu recriei Porque sou teimosão, não desisti E agora vocês têm que me assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.